Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Bom, Drop, eu já tô aqui fabricando as minhas bombas, né, bem? Agora a gente vai começar a fazer aqueles raids insano, né, Drop? Eu já sabe, hein? Dormiu a base sumir, mas se ficou on também, vai tomar o famoso do mesmo jeito, bem Bom, galera, eu tô na minha outra conta aqui, farmando, né, Drop? E dando liberação também, procurando base pra raidar, tá, então agora eu já tô indo nos pontos certos já Nas marcações das bases, onde eu sei que já tem base pra raidar, tá bom? Bom, tá no início do servidor, né, Drop? Então, obviamente, eu só vou raidar a parte de madeira de pés, né, galera? Porque eu só tenho bomba óleo, tá? Não tem dinamite, o servidor acabou de começar Ah, baby! Colocar meu carro aqui mais perto, ó, porque eu já sabe, né, bem? Tem hack pra todo lado desse jogo, né, Drop? Apesar que o hack te mata atrás das paredes, te mata atrás da fundação, te mata atrás dentro do carro Não muda nada, né? Mas enfim, é bom tentar se proteger pelo menos um pouco, né, Drop? Eu acho que isso aqui é aquela base de três paredes, hein, galera? Bom, a partir de agora, todo servidor que você entrar vai ter essas bases, né, Drop? Vai tá lotado, hein? Atirar, baby! Todo servidor que você entrar agora, galera, vai tá lotado essas bases de três paredes, né? Porém, galera, uma coisa que eu vi, é... Que eu tô vendo muito, tá? Quem tá usando essas bases de três paredes, galera Tão upando só as paredes, Drop? E tão deixando as... Ah, baby! Não dá pra conversar não que tá explodindo a bomba, galera? Isso é muito barulho Então, Drop, a galera upa todas as paredes da base ali Porque sabe que é três paredes e upa só as de fora ali, às vezes Ah, baby! Aí o cara vem raidar, o cara olha, vixe, é base de três paredes, não vou raidar Não, né? Se o cara raidar a fundação que você deixa, geralmente, de madeira ou de pedra Ah, baby! O cara raidar a fundação... É, isso aqui mesmo o cara só upou as coisas, tá vendo? A fundação de baixo lá, Drop? Bom, a fundação, óbvio, vai tá embaixo, né, Platinovski? Mas, enfim, Drop? Você tá vendo a fundação em volta aqui, ó? Tá a fundação totalmente de madeira, galera Se eu raidar a fundação, você pode chamar a base de estilo, Drop? Se eu raidar a fundação, depois eu vou em que eu venho aqui embaixo E vai ver essas paredes Que essas minhas paredes que tá em cima dessa fundação embaixo Se eu raidar uma dessas meia parede Raide tudo Uma das paredes que tá... Uma... Três paredes, né, Drop? Uma das três paredes Vai cair inteira Aí eu vou em raid outra meia parede Geralmente, se eu colocar no meio, você raidar três, quatro meia parede de uma vez Vai cair toda a base que tá em cima, Drop, tá? Vai ficar somente a fundação E aí, às vezes, dependendo da meia parede que você raidar Você raidar justamente a fundação A meia parede que gruda Que segura o teto onde tá o gabinete, Drop? Então, se você raid... Dez bombolas, você raid o gabinete Tem que upar a fundação também, para te mostrar Se você deixar de pedra Se você deixar de pedra, o cara vai lá com 40 bombolas de raidar, né? Igual o que eu mais raidar mesmo desse servidor aqui, Drop Foi baixa de três paredes Ah, aqui eu tô mostrando pra vocês um book, Drop Que depois que eu cheguei do raid, Drop Fui lá tentar pegar o navio E deixei meu carro aqui, né, Drop? Não fui de carro Infelizmente, meu carro ficou invisível, Drop Do nada, o meu carro ficou invisível E não foi só uma vez, tá? Aí tem que relogar pra poder o carro aparecer de novo, Drop Tem ali, vocês viram que o carro não tava mostrando na minha frente, Drop O carro tava literalmente invisível Porém, o carro tá ligado E se você tentar colocar uma fundação ou uma cama Não vai A cama ou a fundação fica vermelha Porque sabe que o carro tem ali, né? Só que você não vê o carro O carro tá invisível Aí você tem que fazer o quê? Tem que relogar de novo Aí, dependendo do servidor que você entrar, né, Bem? O servidor tá em fila pra entrar Aí você tá lascado, né, Platinobis? Já chega o disconnect aí Fica tomando toda hora, né, Drop? E agora eu comecei a tomar disconnect no Android também, Drop Então, pra quem tem um Android mais fraco Já pode se preparar Que logo, logo já começa Aquele crash, né, Drop? Ficar o jogo fechando sozinho, tá? Report? Você só pode olhar o report hoje Se você estiver dentro da base, né, Drop? Se você estiver fora da base Correndo Farmando Fazendo qualquer coisa Pode esquecer Você vai olhar o report Pode ter certeza Que você vai ficar ali Duas, três horas Bugado Parado, né, Drop? Travado No meio do nada É porque o jogo buga tudo, né? Ah, vamos Ixi, merda Tá de pedra isso aqui? Não, não, peraí Eu peço de pedra também? Ah, é base de banca, Drop Mas eu acho que não é base de três paredes não, hein? Aí, galera Se for base de três paredes Eu vou raidar a fundação, ó Aqui é a meia parede, ó Raidar a meia parede Cai a parede de cima Ah, Platinovski Não, tem outra Tem o teto aqui Oxi, tá aberto aqui, meu Deus Nem cadeado não tem aqui, Drop? Ó o gabinete aqui Meu Deus, Platina Meu amigo Muito obrigado pelo Platinovski É isso que eu falo pra vocês, Drop, olha Até a porta de ferro aqui Agora que eu vi, ó Até a porta de ferro não tem cadeado O que que... Ó o Platino dormindo ali, ó O que que custa Platinovski? É cinquenta de ferro Cinquenta ferro Faz um cadeado, pelo amor de Deus Olha aqui, tem quase vinte e oito Só do gabinete Pega, faz cinquenta ali Usa cinquenta de ferro Faz um cadeadinho Coloca na porta, Platinovski Pelo amor de Deus Não faz uma coisa dessa Você perde sua base, ó E o tanto de luxo que ele tem na mochila, Drop? Aí é dois Platin... Meu Deus do céu, é dois Platina Não tem lógica, Platinovski Por que que vocês fazem umas coisas dessas, Platinovski? Quer tomar o famoso Platin? Tá, mas... Agora falando sério, né, Drop? Tem muita gente que é iniciante, né, galera? Tá entrando no jogo por agora, né? Tá vindo de outros jogos Então, galera, tem muita gente que não sabe, tá? Mas, enfim Você tem que colocar cadeado nas portas Não adianta você upar só as paredes E deixar a fundação de madeira De pedra ali, ou de madeira, tá? Fundação de madeira é quarenta bomba óleo No início do servidor é muito fácil Pra você fazer quarenta bomba óleo Você vai gastar dois mil e quatrocentos de pólvora E se você for num servidor FURIA Você faz isso em questão de segundos Vou doar a cama pra minha outra conta aqui, Drop? Pra tentar pegar... Pra tentar não Pra pegar o resto do loot aqui, né? Olha lá O jogo fechou já de novo, Drop? Fui doar a cama pra outra conta aqui Mas ela foi, abriu o baú Já fechou a... Nossa, só um tanto de ferro aqui, ó Olha isso, Drop? Olha, mais ferro! Mais ferro aqui ainda Meu Deus, Drop? Como é que você me faz o trem? Olha aí, nenhuma porta encadeada Nenhuma Só as duas primeiras aqui, ó Não, Pratinha Você não pode fazer um trem desse, não Você tá aqui dentro do carro, galera Esperando a outra conta Encher a mochila Vê? A outra conta já tá aqui dentro do carro Não sei como é que tá mostrando ali, Drop? Geralmente não mostra Quando você tá com a amizade de alguém Aí se a pessoa entra dentro do carro Não mostra, né? O domezinho em cima E às vezes você abre o mapa Fica o dome pulando De um lado pro outro, né, Drop? O trem mais doido do mundo Não tem mais nada Deixa eu ver aqui Não tem mais nada Eu já peguei tudo É só a roupa mesmo, essas coisas É roupa de ferro? É, isso aí mesmo, galera Não vou pegar mais nada, não Acabou Então é isso aí, galera Olha só Lootzinho muito bom, Drop? Muito bom mesmo E agora tem que Ao mesmo tempo, galera Que você fica fazendo Procurando base pra raidar Esse tipo de coisa E já tem que começar a fazer cartão também, Drop? Aqui bateu A outra conta minha, né, galera Que tava farmando combustível E acabei Morrendo pra urso, né? Ah, falando isso agora E você, Platinovski? Já quando tentou correr do urso E se lascou, Platinovski? Ei, Platinovski? O urso entrou dentro da sua base, Platinovski É, galera Infelizmente agora, né Com mais esse bug aí Provavelmente, se eles arrumarem Vai ser só na outra quarta-feira Passando essa agora, né? Mas enfim, Drop? Agora os bichos começam a correr atrás de você O problema não é nem esse bicho Urso, porco, essas coisas Não tem nem tanto problema, né, Drop? Porque eles não conseguem te alcançar, né? A não ser que eu separo Já os lobos, né, Drop? Os lobos já é apelão pra caramba, né? Que eles conseguem te alcançar E é os únicos animais que te mordem Mesmo você correndo, né? Eles conseguem te alcançar E te morder E agora com esse bug aí, Drop? Ele entra dentro da sua base, né, Bem? Agora que é a hora dos Platinovski Fazer aqueles... Como é que eu posso dizer, né, Bem? Aqueles... Tipo um cercadinho, né, Galera? Chiqueiro? Eu não sei como é que eu posso dizer Se for trancar o porco Dá pra falar que é chiqueiro, Drop? Já os outros coisas eu não sei Lembrei, Platina Lembrei, Bem Curral, Drop? Dá pra fazer um curral agora, né, Bem? Encher de bicho lá dentro E depois, quando você tiver com um... Nossa senhora, ó Esse homem gordo aqui Ele não pode ver o Alpha, Drop Ele acha que eu sou uma coxinha Ele já vem correr uma coxinha, coxinha Aí quando ele vê que não é uma coxinha Ele pega e explode de raiva, né? Ele fala, é, meu Deus, não é uma coxinha A barriga desse monstro Ele parece um cemitério de coxinha, Drop É, veio uma coxinha A coxinha morreu Já vai direto pro bucho Platinovski A coxinha, Bem Bom, galera, lembrando vocês também, tá? Esqueci de falar pra vocês ontem, né, Drop? Amanhã vai ter live, tá, galera? Amanhã vai ter live normalmente aí, tá bom? Então se você quer jogar com o Alpha, Bem É só você se inscrever lá no canal de lives, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também Então se você quer jogar com o Alpha É só você entrar lá na live, tá, Drop? Lembrando que o canal de lives Eu criei só pra jogar com os inscritos, tá? Eu vou começar a fazer live pra vocês, tá, galera? Sem falta aí, toda quarta e quinta-feira, tá, Drop? Ah, Alpha, mas segunda e terça e sexta, Alpha? Bom, galera, na sexta-feira já não tem como falar Falar que eu vou fazer Porque vocês sabem que eu vou mentir, né, Drop? Porque eu não vou fazer bem Eu vou tomar aquelas agrinhas amarelas, né, Platinovski E em segunda e terça, Drop? Ah, o segundo e terça vai beber também? Não Vai estar de ressaca? Não É porque, galera, eu tô com muita questão de trabalho É muito puxado mesmo E tá ficando muito puxado pra mim, velho Tá ficando cansativo, né? Eu tô ficando raiva no leste de jogo, de hack, essas coisas É, bug também, né, galera? Que dá muita raiva, Drop? Muita raiva mesmo Então, galera, eu vou... Como tá muito puxado pra mim, galera Pra mim dar uma aliviada nesse daí, tá? Eu vou começar a fazer live somente na quarta e quinta-feira, tá, Drop? Às vezes eu posso mudar também pra terça e quinta, tá? Lembrando, galera, que quando a gente for entrar em live, Drop Eu vou começar um servidor aí Provavelmente um modo guarda ou um captura Que tem horário de hard, tá, Drop? Vou começar jogando com vocês aí, com os inscritos E a gente vai do começo até o fim do servidor, tá? Eu quero... Eu vou baixar um aplicativo também, galera Que eu quero pegar as partes da live também, tá? Pra poder tentar postar pra vocês na parte da manhã, hein? É... E os vídeos de root, galera Infelizmente eu vou ter que... Quando eu esperar o Diego for viajar de novo Eu trabalho, né, Drop? Eu vou levar o computador em outro lugar, tá, galera? Infelizmente aqui na cidade Eu já falei pro cara lá Afinal, ele diz isso, esquece Pega essas peças e coloca lá naquele lugarzinho Porque eu não quero mais esperar Não cansei, Drop Infelizmente cansei mesmo Não dá, Drop Tá sempre enrolando, enrolando Ah, tal dia tá pronto, tal dia tá pronto E nunca tá pronto, né? E nem que essa unha tá pronta, galera Aí não é possível que não tenha... Fala que é negócio de Cuiabada Eu ligo lá em Cuiabada E o Correio tá funcionando normal Então é enrolação sim, né, Drop? Então eu vou esperar o Diego for viajar de novo Já peguei o computador Tá aqui em casa de novo Vou esperar o Diego for viajar Vou levar ele na... Na cidade grande, galera Provavelmente em Goiânia Eu vou esperar... Não sei se eu vou pra Goiânia Pra São Paulo agora Essa semana que vem E aí eu pego e levo pra lá, tá, Drop? Tá, fazia um mês já Que eu tô com essa vontade imensa De jogar a Rust, Drop? Eu tô com muita vontade De jogar a Rust Não, mas eu tô com vontade De jogar qualquer outro jogo Assim como vocês, né, Drop? Mas infelizmente não tem, galera Não tem outro jogo, tá? Apesar que agora Hoje em dia Qualquer jogo tá melhor que o Leste, Drop? De tanta raiva que você passa, né? Mas enfim, daí Enquanto não sai outro Vamos continuar nessa Impaciência, né, Platinovski? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Amanhã tem mais Valeu e fui! Se inscreve no canal É o Platinovski Deixa o like Plá!